O Pai do Saralto acompanhou em Maceió o lançamento do novo modelo da Mercedes, o Mercedes CLA 180. Estou aqui ao lado da nossa gerente da STA Motors, Renata Varela. Fala pra gente, Renata, esse carro chegou, era uma expectativa muito grande, porque na verdade ele passa a ser agora o primeiro carro da linha Mercedes. Então ampliou aí o público, não é isso? Então, Edson, esse carro estava sendo esperado por um público que hoje, quem não podia comprar um Mercedes, agora ele vai poder, porque é um carro esportivo, um carro com design jovem, e além disso vai ser o novo queridíssimo da Mercedes. Ele vai ter um preço acessível muito bom, quem tem um poder aquisitivo que não conseguia comprar o Mercedes, agora ele vai poder, porque por apenas R$ 137.900, ele vai poder adquirir um carro desse com toda a tecnologia, com a estrela, né, que é o principal. Mercedes é Mercedes. Verdade, esse detalhe é importante, porque antes, né, o primeiro carro da Mercedes era o CLA 200, que custa a partir de quanto? O CLA 200 era em torno de R$ 189.900, e agora o CLA 180 por R$ 137.900, com toda a tecnologia, sete airbags, motorização 1.6, turbo com 122 cavalos, câmera de ré, toda a segurança que ele vai ter também, né, ele vai ter uma esportividade, segurança, acabamento também Mercedes. Vai ser o novo queridíssimo CLA 180, embargando toda essa tecnologia que hoje, a partir dessa versão, em todos os carros Mercedes vai ter, e principalmente no novo CLA 180. É bom conferir logo, porque já está acabando, viu? Já vendemos aqui as nossas unidades, começamos o nosso lançamento aqui com nossos clientes, prestigiando aqui o nosso evento, e com venda já concluída, o nosso cliente já saindo satisfeito com o novo CLA 180. E a partir dos próximos programas, iremos mostrar ainda mais este universo Mercedes na STA Motors, aqui no Pai do Saralto, nessa parceria que será longa, Renata. Sim, com certeza. A Mercedes veio para ficar e está chegando esse ano, vamos ter muitas novidades. Aguardem! Continua acompanhando aqui o lançamento, CLA 180, o novo carro da Mercedes. Bom, e em pleno lançamento já teve gente que garantiu o CLA 180, vai ter esse modelo da Mercedes em casa. É o caso do Tiago Paz, ele é empresário. Tiago, você se apaixonou pelo carro, já chegou aqui, fez o test drive. O que é que te impressionou nesse novo modelo da Mercedes? Bom, eu acho que primeiramente, essa estrela mexe com todo mundo, né? É um carro que eu sempre tive uma vontade muito grande de ter. Eu tinha uma outra marca premium também, mas sempre tive uma curiosidade de conhecer uma Mercedes. E aí um amigo me indicou a loja, eu vim aqui, a Renata, gerente, super, me recebeu muito bem. A Dani também, vendedora. Fiz o test drive, me apaixonei pelo carro e fechei logo de cara. Tive até o privilégio, talvez, de ter sido o primeiro comprador, né? Uma satisfação pra mim, mas nada mais é do que uma coincidência. Me antecipei aí, vim durante a semana, fiz o test drive e tô muito satisfeito com o carro. Uma máquina, indico pra todo mundo. Para conhecer o modelo de perto e fazer o test drive, basta ir na STA Motors, em Maceió, na Avenida Gustavo Paiva, 4051, em Mangabeiras. Telefone 31859200.